O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. O Crack é igual ao João 1010. O Crack é igual ao João 1010. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, hoje eu vos trago o tradicional game de Fórmula 1 da Codemasters, o F1 2020, que eu consegui via acesso antecipado. Então, valeu Codemasters por lembrar do canal. A gente vai estar testando o jogo para ver como é que está o F1 2020. Essa versão 2020. Eu sei que os subs devem estar se perguntando, Baltar, quem você pensa que é para falar da temida Fórmula 1 no seu canal, já que você não saca nada. Realmente eu não assisto nada da Fórmula 1, desde que, sei lá, o Ratzenberg morreu lá na classificação do GP de San Marino. E desde lá, eu não assisti nada e nem sei quem são esses quatro caras. Eu só sei quem é Hamilton Mourão, que está ali como um dos quatro protagonistas. Mas eu gosto muito dos jogos de corrida da Codemasters. Principalmente o Dirt Rally. Também gosto muito do Grid. E também joguei bastante o Fórmula 1 2015 e joguei um pouquinho em 2017. 2016, 2018, 2019, eu não vi como é que era. A gente vai estar testando o jogo, testando como é que funcionam as assistências, dando uma olhada nos gráficos e fazendo um briefing dos modos de jogo que tem. O jogo vai rodar com tudo no máximo, 1440p, travado em 60 quadros no meu computador, que é uma RTX 2080 Super, com Ryzen 3900X e 32 GB de memória. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos modos de jogo. A gente tem o modo carreira, que é você é só o piloto. O modo Minha Equipe, que você controla uma equipe e você também é o piloto Grand Prix para você fazer uma corrida comum, campeonatos. E também tomada de tempo, que é aqui que a gente vai estar testando o primeiro jogo. Modo Multijogador. A gente sabe que hoje em dia tem vários campeonatos de Fórmula 1, Project Cars, de Rally, que rolam aí pela internet. Isso é bem maneiro, a gente viu até os próprios pilotos de Fórmula 1 participando de campeonatos de jogos virtuais. E agora você pode fazer igual a galera lá no canal da Twitch, do grupo secreto do Discord lá para os Primes. Estão fazendo o campeonato de Project Cars, então se você quiser participar, entra lá e conversa com os caras. E aqui personalização, tem o lance de pintura nos carros, que pode ser interessante. A gente dá uma olhada também. Showroom. Cinema. Isso aqui talvez eles ponham momentos das corridas, eu não sei como é que vai ficar. Mas vamos lá para o que importa, que é o jogo. Vamos aqui na tomada de tempo. Aqui a gente tem Fórmula 1 2019, não, F2 2019, maneiro, interessante. Fórmula 1 clássico, tem o carro aqui da Williams e a Fórmula 1 2020. Vamos à Fórmula 1 2020. E os modelos dos carros estão simplesmente incríveis. Mercedes, realmente muito bonito, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren, feio né McLaren, não achei bonito não, Dell, Renault, Honda, Alfa Tauri Honda, BWT, Alfa Romeo, Reiss e a Williams. Williams não, Williams é traiçoeira. Vamos jogar com o Alfa Romeo. Aqui a gente tem as pistas. Vamos na pista da Grã-Bretanha, que parece bem fácil aqui para mim. Eu jogava muito, eu cheguei a decorar quase todas as pistas jogando o Supermona com o GP, né? Ayrton Senna, Supermona com o GP do Mega Drive. Eu nem sei se as pistas eram reais no traçado do jogo, né? Mas era bem maneiro na época. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada. Já começa aqui no desespero a parada. Eu estou com todas as assistências ligadas. assistências de traçado, assistência de tração, assistências no freio também, está tudo ligado. E a gente vai fazer um teste para ver como o jogo é tirando essas assistências, né? Porque uma das reclamações que a galera tem sobre esses jogos de Fórmula 1 é que eles são de fato muito arcade. E aqui eu consigo sentir já de primeira que o carro está grudado na pista. Aí não sai. Tu pode acelerar aqui o que for, ó. Acelerando na curva, ó. O carro tem uma estabilidade... Monstra. Você pode atoxar aqui por um lado e para o outro e o carro vai ficar grudado na pista, de qualquer forma. Freia um pouquinho. Freia. E eu até recomendo. Se quem vai jogar no controle, né, cara, que é difícil pra caralho. Eu não tenho um volante aqui, mas quem joga no controle é muito mais fácil você jogar assim. Porque às vezes a gente fica procurando uma realidade no jogo de corrida que não dá pra você ter, né, cara? Jogando no controle. Nem no volante, né? Se bem que uma coisa que eu tenho bastante dúvida, assim... Por exemplo, a galera fala assim, ah, o Fórmula 1, ele é arcade, é arcade. Aí os caras pegam e botam um piloto de verdade, num cockpit virtual, o cara joga pra caralho do mesmo jeito. Tá ligado? Então, porra, deve ser real, cara. Deve ser real. Eu acredito que tenha bastante realidade aqui nessa parada. Então... Bom, já dá pra ver que com assistências ligadas, o carro... A gente vira o Nelson Piquet, né? A gente vira o Nelson Piquet aqui facilmente. O Alan Prost. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar as assistências que aí eu acho que o bicho vai pegar. Vamos dar uma olhada aqui. Tem bastante coisa interessante. Principalmente aqui no lance das câmeras. Tem uma configuração... Preferência, exibição de tela, personalização da câmera. Então você pode aumentar o seu campo de visão. Chegar mais pra trás. Ou chegar mais pra frente, caso você queira. Você tem a diferença na lateral, horizontal, vertical, ângulo. Pra quem acha que a visão é muito baixa, né? Às vezes eu acho... É isso. Ângulo do espelho, você consegue mudar os retrovisores. Isso é bastante interessante. E a vibração da câmera, que tá em 50%. Outra coisa interessante que tem pra gente ver, são as próprias câmeras. Né? A câmera do cockpit. Vamos dar uma jogada nela. E eu não sei como é que esses caras conseguem pilotar com essa porra na frente aqui, maluco. Eu ia bater em todos os lugares. Doideira, mano. A F1 tava ficando muito fácil os caras meteram essa porra na frente do piloto. Pra poder dificultar o trabalho do piloto. Que é pilotar. Vamos aqui... Dar uma olhada no... Na outra. Nariz. Isso aqui... Asa. A melhor câmera é essa aqui, né? Essa visão aqui... Deslocamento de TV eu não acho maneira. E essa aqui, perseguição próxima. Vamos ver. Ó, você sente que o carro tá preso na pista, né, cara? Né? Você sente claramente que o carro tá... Merda. Envalidei a... Então, vamos lá. Vamos voltar aqui pra minha câmera tradicional. Essa câmera de TV. E agora vamos ver as assistências, né? As temidas assistências. Você vê aqui que o jogo já traz... É como padrão o amador. Você vai no experiente. Ele desliga a assistência no freio. Liga o ABS. Controle de tração no médio. E isso aqui, DSR. DRS, se eu não me engano. Só que eles... Aquelas elevações na pista. Combustível. Beleza. E depois tem o profissional. Tudo desligado. E o Elite. Vamos dar uma olhada no experiente. Que tem controle de tração no médio. E o ABS ligado. Vamos lá. Na ABS, acho que todo carro tem, né? Hoje em dia. Vamos ver aqui o controle de tração. Como é que tá? É, não. Você ainda sente o carro muito firme. Tá vendo? Eu posso atochar o pé aqui. Pé não. A mão. No acelerador. Que o carro não sai. Tá vendo? Vamos ver agora que legal. É, o carro não sai. E o ABS é aquela parada, né? Eu não tô acostumado a jogar com o ABS. Que eu desligo. E acho que até é uma bobeira. Desligar que é só você atocha o pé no freio, né? Atocha o pé no freio. Ah, de novo, cara. Eu não conheço a pista e quero correr muito. Mas vamos lá. Não deu... Praticamente diferença nenhuma, cara. Da tração desligada. Da tração automática, né? Totalmente com assistência. Pra essa tração aqui média. Vamos fazer só mais essa curva aqui. E realmente o jogo é muito bom. Você controlar o carro, cara. Você sente que você pode acelerar. Não foda-se que, cara. O carro não vai rodar. A mesma coisa que vai acontecer. Você dá uma saidinha. Da pista. E quando você tá com a tração automática, né? Com assistência na tração, você consegue inclusive ir na brita e o carro não perde o controle. Você consegue ficar andando pela brita ou pela grama que o carro continua lá. Agora, quando você... Eu vou tirar aqui as assistências. Vamos lá. Só mais essa curva aqui. É bom pra caralho jogar essa porra, mano. Vamos lá. Vamos botar aqui no profissional. Que aí ele desliga tudo. Desliga o ABS. Não, mas o controle de tração continua no médio, né? Não. Vamos botar completo aqui. Vamos botar no Elite. Aí vai pro câmbio manual, que é uma pica que eu não consigo jogar aqui. E... Traçado deixa na pista pra gente ter uma ideia. E sem. Sem o ABS e sem o controle de tração. Vamos ver como é que a gente se sai. Vamos lá. Aqui eu já tô na velocidade, então... Ó. Ó. Aí o carro sai. É. Viu como é que... Se você atoxar a... A... O pé no freio, o carro... Gira. Ó. Se atoxar o pé no acelerador, Também o carro vai embora. E aqui é difícil você sair da... Da brita também. O carro fica todo louco. Então você tem que sair... Controlando a... A... A sensibilidade aqui do acelerador. Controlando a aceleração do carro, senão ele... E ela viu como é que ele trava as rodas sem o ABS. Maneiro isso, né? Até o efeitozinho ali que dá no... Na roda do carro é... É maneiro. Cara, gostei do jogo. Bom, eu já gostava muito do 2015, cara. O Fórmula 1 2015 é muito bom. E mesmo assim... Mesmo sem as assistências... Você sente que o carro é... Muito bom de controlar, cara. Eu... Eu... Nunca pelotei um carro de Fórmula 1 na vida, né? Mas... Eu sinto... Em outros jogos também, como Project Cars, Que alguns desses carros de Fórmula 1... Você tem um controle... Você tem uma precisão muito grande... Na... Dirigibilidade do carro. Eu queria ter um volante, né, cara? Pra poder... Jogar esses jogos, assim, de... De corrida, porque eu... Me amarro, cara. Me amarro. Me amarro de verdade. Né? É lógico que se você... Tem mais experiência em jogos de corrida e simuladores... É... Você pode achar que esse jogo aqui é um jogo mais arcade. E eu queria até que você deixasse essa opinião aí. Falar uma balta, não. Isso aí é totalmente arcade, cara. Eu sou piloto de Fórmula 1. Pode acreditar em mim. Que o sub é uma pica, né? O sub é porra doido. O sub é piloto de Fórmula 1. É profissional de CS. É platinador de Dark Souls. Sub é foda. Então eu queria ver a... A opinião do sub. Vamos dar um freadão agora com a... Sem o ABS. Ah, ele... Ah, não. Na curva, né? Tá vendo? O carro já deu a girada. Bom, vamos fazer uma corrida. Vamos fazer uma corrida... Pra gente ver como é que tá a inteligência artificial, né? Da... Do computador. Vamos encerrar aqui. Vamos dar uma olhada lá... No modo Grand Prix. Então vamos lá. Nesse modo Grand Prix, a gente vai botar no clássico. Vamos dar uma olhada nesse... Fórmula 1 clássico aqui. Olha a McLaren, cara. De 88. Ferrari. McLaren de 90. McLaren de 91. Williams de 92. Benetton, mano. Caraca, eu me amarrava nesse carro da Benetton. Benetton. McLaren de 98. Ferrari de 2000. Renault de 2006. Acredito que esses carros sejam mais difíceis de controlar, né? Vamos jogar já na... Na McLaren do... Do Senna. Essa McLaren aqui já era do Senna, né? Vamos lá. Vamos jogar aqui na... No Steven Spielberg. Steven Spielberg. Dificuldade da pista. Muito fácil. Médio, fácil. Difícil, muito difícil. Vamos lá. Steven Spielberg. Muito fácil. Aqui eu vou colocar a inteligência dos pilotos em médio. E... Eu vou jogar... Ah, clima. Interessante, ó. Nublado. Vou botar com chuva pra gente ver como é que é. Chuva ou muita chuva? Muita chuva. Vamos botar muita chuva. Vamos ver como é que vai ficar, hein? Já vai se inscrevendo lá na Twitch, hein? Pô. Vire o Prime lá na Twitch pra ajudar o canal. Vamos lá. Tem narração, maluco. Isso quer dizer que chegamos ao dia da corrida. E caralho, Jesus Christ, mané? Andando sobre as águas. Que doideira esse game, mané? Da Fórmula 1. Irregular de corrida. E as 16 curvas podem ser ainda mais difíceis com a pista molhada. Atenção ao safety car em algum ponto durante este grande prêmio. Caralho, vai ser foda correr sem as minhas assistências, né? Olha isso, cara. Olha que doideira. Os caras geraram na chuva sem guarda-chuva. Todo mundo tranquilo. Parado. Vamos lá. Acerto do carro. Aqui a gente tem algumas pré-definições. Aqui, maior pressão aerodinâmica, equilibrado. Permite um bom desempenho em geral, equilibrando a capacidade na curva. Sacrificando a velocidade por curvas perfeitas. Prefiro esse aqui. Vamos nesse aqui primeiro. Esse aqui. Voltando em curvas. Se você está voltando em curvas, dar uma boa estabilidade, acelerar e frear. Não, esse aqui, mané. Que eu tenho problema em curvas por causa da minha falta de assistências. Então, vamos lá, maluco. Vamos lá, hein. Nossa, cara. Não dá pra ver nada. Vamos lá, hein. Olha isso, cara. E eu não posso nem acelerar esse meu carro doido que ele gira. Ó. Se eu acelero, ele vai embora, mané. Eu tenho que botar a assistência na tração, mané. Na época do Senna, filho, a parada era hard core. Nossa, é durão o carro mesmo, mano. É muita diferença. Que isso, cara. Estou parecendo um retardado correndo. E ia acontecer alguma coisa. O cara girou, ó. Sai, viado. Caralho. Pô, o cara me colidiu, mané. Não, não. Não dá, assim. Não dá. Vamos botar aqui assistência. E não dá, mané. Não, é ajudas. Vamos botar a assistência da tração. Vamos ver se eu consigo melhor com esse carro. Cuidado com a asa dianteira. Vamos ter que trocá-la se sofrer muito dano. Acesse seu PMS para uma nova opção de estratégia. Essas... Essas dublagens que são fodas. O cara parece que tá falando com uma criança. Ah, caraca. É muita diferença. Muita diferença. Muita diferença com a tração no médio. Mas mesmo assim o carro desliza, cara. Que doideira, cara. Porra, essa voz é foda. Foi o começo ruim. Não se desespere. Vamos recuperar. Porra. Vou botar uma voz decente, né, cara? Porra, cojimato. Presta atenção no trabalho, meu garoto. Nossa. Nossa. Não, vou ter que botar o TMI da BS também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dá pra correr, dá pra correr. Lembrando que o jogo está com tudo no máximo, hein, cara. Esse é o gráfico... O máximo... O máximo que você pode botar depois disso aqui é um 4K e tal. Que eu não senti necessidade de gravar em 4K. Vamos lá. É difícil mesmo você com o traçado. E mesmo com a... Sem a... Com essa tração no médio, né. É difícil. O carro, ele perde muito controle. Vamos só testar aqui... A assistência... No... Vamos botar com tudo ligado, né. Completo. E ABS. Vamos ver se eu consigo sair melhor agora. Vamos lá. É, aí... Aí... O carro continua saindo um pouquinho por causa da chuva. É, mas é muita diferença. É muita diferença. Aí é só você usar o... Acredito que o bom senso aqui nas... Nas curvas... Né... Frear na hora certa que você consegue... Ó, os caras estão me pegando aqui já. Tô ouvindo o barulho dele já. E isso porque... Esses... Esses carros de... De... Em 1992 não tinha ABS, né. Acredito que não, né. Tá vendo? Se você freia... É questão de treino, né. Com assistência... Com tudo aqui é questão de treino, né. Mas com assistência, cara. Fica... Porra... Muito simples. Sem assistência... Aqui na chuva... É incontrolável, quase. Vamos voltar aqui de novo sem assistência. Vamos lá. Vamos voltar aqui sem assistência. A gente tá testando isso aqui pra... Pra galera ver, né. Se o jogo... Pô... Simula realmente a realidade. Ou é no... No foda-se. Vamos lá. Nossa, mano. Já era. Fudeu a roda. Isso é o responde de sua pergunta, Surge? Galera. Realmente... Ah, dá pra fazer o flashback, né. Dá pra fazer o flashback. É Codemaster invent... Ó, cara. Ó, sem a... Controle de tração. É realmente foda. Se tu meter o aceleradão... É lógico que... Quem joga... Quem joga no manual... Com a marcha manual... Talvez consiga controlar melhor a tração, né. Olha, cara. Você perdeu a... Só faltou um... Pô, levanta, bicho. Pô, que doideira. Essas vozes. Ó, já estão um pouquinho melhor, né. Mas nessa velocidade... Eu não ganho de ninguém. Mas você vai aprendendo a controlar... O... O dedo, né. O pé, no caso, né. Vamos lá. Ó lá. Se você atocha o pé no acelerador... O carro... Sai de traseira. Cara, é bem... É bem maneiro, cara. Bem maneiro mesmo. Bem maneiro mesmo. O jogo tá bem maneiro. Pra quem curte Fórmula 1, assim... Pra quem sabe quem são aqueles quatro caras lá no início... Aqueles outros três lá junto com o Hamilton e o Mourão... Pô, é um prato cheio, né, cara. E é um jogo que não está caro. É um jogo que não tá caro. Acredito que vale a pena... Acredito que vale a pena você... Você comprar, se você gosta... De Fórmula 1. E é claro... Você tem que levar em consideração que pode não ter mudado muita coisa... Do 18, do 19 pra esse aqui. Isso é uma coisa que eu não posso te afirmar. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vire Prime lá na Twitch pra ajudar o canal. É muito importante que você vire Prime lá pra continuar fortalecendo o trabalho... Tanto lá na Twitch quanto aqui. Você vai participar do sorteio do Ghost of Tsushima... Caso você esteja com o Prime ativo no dia 17. Além disso, teremos outros sorteios também. Ao longo dos meses. Talvez um por mês e tal. Ih, olha lá. Ferrei os cara. Ferrei todo mundo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. E até a próxima.